Temos que impedir os herdeiros de usar o metrô para transportar armas químicas. Então começa desativando os trens operacionais que você encontrar. Você não pode deixar a munição ser distribuída. Viu o que fizeram com o castelo? O que fizeram com o castelo? O que fizeram com as ordens agora? Se fode aí! God, ele está curado! Sabia que aquela anda ia morrer. O mundo vai adiar seu destino. Você vai morrer. Droga! Desgraçado, você vai de baixo. Ow. Excelente. Vou mandar uma equipe para dar um jeito no resto dessa merda depois que você sair do local. Te peguei. Quem morreu? Estou escondendo. Vai se... Vai, agora! Sem mais inimigos, bom trabalho. A unidade do Wilson está fora de ação e você desabilitou a operação química dos herdeiros. Além disso, a Kelsey acabou de confirmar que os sobreviventes da colônia do castelo chegaram em segurança na colônia do teatro. Não dá para desfazer o que aconteceu com eles, mas pelo menos você garantiu que não aconteça com mais ninguém. Oi, agente. Que bom ver você. Sabe, você fez uma coisa inimaginável. Você nos deu esperança. Acho que a Kelsey e eu nos esquecemos de como isso é importante. Odeio te pedir ainda mais quando você já fez tanta coisa. A gente pode usar esse prédio para restabelecer a conexão com a rede de satélites da Division. Para restabelecer a conexão do Isaac ao redor do país, precisamos reconectar o sistema local à rede de satélites. A gente deve conseguir fazer isso no prédio principal da NOA. Vai até a sala de controle. De lá eu te guio ao longo do processo. Espalha! Vai se ferrar, agente! Espero que esteja doendo. A sala de controle fica em cima do saguão. Terminal de controle off-line. Com a queda do terminal principal, a gente vai ter que executar várias etapas extras. Procura um computador que funcione. A gente vai ter que estabelecer uma conexão manualmente. Precisamos de uma antena boa e de um rádio melhor. Esse lugar tem tudo. Sai daí e alinhe as antenas dos satélites. Deve ter um console na base de cada antena. Ah! Tchau. Satélites alinhados e prontos para a transmissão. Sinal insuficiente. Até agora tudo certo. Só precisamos encontrar um transmissor para reforçar o sinal. Tinha um rádio UHF aqui antes do governo evacuar o complexo. Esse rádio cumpriu uma função experimental. Está em algum lugar nos andares inferiores. Bingo. O módulo de comunicação tem o transmissor necessário para finalizar a conexão com os satélites. Agente. Ative a sequência do guindaste e estaremos prontos. Pronto. Agora a gente já pode extrair o rádio depois de encaixá-lo. Beleza. Isso vai extrair o transmissor do módulo e conectá-lo ao resto da instalação. Aí a gente vai poder se conectar com os satélites da Division. Agente. Tudo bem aí? Pelo visto você tem companhia. A rede de satélites já está online de novo. Envie uma equipe para segurar o transmissor. Bom trabalho, agente. Fizemos algumas melhorias incríveis ultimamente. A Casa Branca não era tão segura assim desde o confinamento. O porão foi convertido em uma oficina, equipada com furadeiras, serras e ferramentas de trabalho em metal. Os mecânicos e artesãos estão usando elas para construir novos equipamentos. Munições, peças e ferramentas recuperadas estão disponíveis para equipar os agentes com equipamentos e armas melhores. Vamos precisar recrutar gente para organizar o arsenal. A rede SHD está quase totalmente operacional. Estou com esperança de reconectá-la à rede nacional. A Casa Branca está começando a se tornar um sinal de esperança, em vez de um lembrete do quanto caímos. E aí, legal ver outra pessoa da Division por aqui. Não tem... Harry, o que está fazendo aqui? Descontendo. O Harry quer falar com você. Mal estamos sobrevivendo. É difícil motivar as pessoas a lutar pela vida, quando a vida delas não vale muita coisa. Muito prazer. Henry Hayes. Olha, eu simpatizo, Henry. Mas nós temos nossos problemas, e eles são bem grandes. Podemos ajudar. Sei que precisa. Você vive dizendo que não pode ceder ninguém? Agora não, mas se vocês tirarem um pouco da pressão em nós... Já estamos fazendo o possível. Estão? Porque atrás desses muros é só perdição. Se baixarmos a guarda só por um segundo, acabou. Tudo isso. Seja lá o que estão fazendo lá fora, não estamos sentindo aqui dentro. Bom, xerife. Espero que esteja afim de trabalho extra. Os herdeiros tomaram conta do Memorial Lincoln. Eles estão sendo discretos atualmente e não estão ameaçando diretamente o campus. Mas eu fico preocupado que possam estar recrutando civis ou planejando um ataque. Provavelmente é melhor expulsá-los de volta para o território deles, antes que eles assegurem um posto avançado perto de tantos civis. Precisamos que você libere o Memorial e expulse os herdeiros de lá. Se eles permanecerem nesse posto avançado, os herdeiros vão se tornar uma ameaça direta ao campus. Você ouviu isso? Avançando pra... Eita, você! Não adianta se esconder. Não! 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 Trocando o peito! Olha a granada! Você deve estar chegando perto de um pequeno museu. Certifique-se de que ele está limpo. Terminal ativo detectado. Perfeito. Sincronize o sistema com o Isaac e vamos torcer pra ter uma ideia melhor do que eles estão planejando. Merda! Os herdeiros transformaram o Memorial em uma base. Tem uma área debaixo de você com segurança reforçada. O Isaac não consegue acessar os dados neste local. Fique bem alerta. Você não sabe no que está se metendo. DC-62 detectado. Atenção! O Isaac identificou armas químicas. Não podemos deixar os herdeiros fugirem com isso aí. Você vai ter que encontrar uma maneira de fechar aquele túnel. Isso deve impedir que eles consigam mais desses morteiros. Fechar o túnel foi uma boa ideia? Vão se foder! Acabaram de se prender aqui com a gente. Vamos acabar com vocês! Vão se prender aqui com a gente. Vão se prender aqui com a gente. Vão se prender! Estou levando o fala! Estão achando que conseguiram fazer alguma coisa hoje? Podem não cuidar do lado! Bom trabalho! Já pode ir subindo de volta. A equipe do Campus já se posicionou dentro do Memorial. Se você não tivesse dado um jeito neles, agente, sei que eles teriam usado as armas em nós e teríamos acabado como castelo. Nós estamos muito aliviados de ter você do nosso lado. Obrigado. Temos a confirmação de que o estrategista-chefe dos exilados está dentro do Potomac Event Center. Se a gente capturar o cara, dá pra interrogar ele e descobrir o que estão planejando. A Kelso vai armar uma distração. Você vai atrás do alvo. Vamos bloquear as rotas de fuga e encurralar esse cara antes de você ensacar ele. Agente, um veículo está estacionado nos postes e trates em frente ao portão. Você pode levantar os postes e usar o carro como a ariete. O que foi isso? Fica aqui, eu vou conferir. Tô dentro. Entrada principal liberada. Agente, sabota a principal rota de fuga do inimigo. Neutralize os barcos atracados a sudoeste da sua posição. Vou ficar de olho na entrada principal para garantir que ele não volte. Não deixem chegarem nos barcos. Façam o que for preciso. Agente, não podemos deixar o estrategista fugir. Temos que destruir todos os barcos. Merda, estão vindo pra cima de mim de todo lado. Não dá pra... Agente abatida. Kelso? Kelso? Merda. Agente Kelso não responde. Droga, Kelso. Ok, mudança de planos. Com os barcos fora da jogada, o alvo ainda deve estar lá dentro. Nós temos que impedir que ele fuja. Sem a Kelso, vai ser bem difícil capturar o estrategista. Cabe a você terminar o serviço, agente. Não tô morta. Nada de gritaria pra comemorar. Peraí. É a Kelso? Meu relógio quebrou e perdi o contato. Presta atenção. Preciso que me cumpram pra eu ir até a sacada. É a Kelso, maravilha. Peraí. Não, vem! Não se atrasassem aqui. Hora de passear pra cima! O governo vai cair! Porra! Agora ele tá... O Serefino tá se curando! Ele tá longe! Mantenha eles longe de mim. Faça o que quiser, não deixe entrarem na sala de concertos. O Serefino tá se curando! Acho mesmo que ele vai cantar esperando você me matar! Ah, agora eu tenho vocês bem onde iria! Um, vamos embora! Boa tarde! Ah! 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 E aí Não, por favor não me mata! Eu faço o que você quiser! Eu te conto tudo! Beleza, calma aí, para de passar a vergonha Pegamos ele, mandou bem pra caramba a gente, devia se orgulhar Só conseguimos fazer isso graças ao nosso trabalho em equipe Agora que temos o estrategista, os exilados vão entrar em desordem E provavelmente dá para tirar informações úteis do desgraçado Tenho certeza de que a Kelso consegue fazer ele cooperar Caso tenha curiosidade sobre os exilados, aqui tem uma coisinha para você conferir Tudo certo? Preparado? Beleza, cara A Emilánia vai saber da sua coragem Todos vão Lembra de mim, irmão? Tamo junto, irmão Vamos, é aライ que pode chegar nos seus exilados Rá é igual Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos... Vamos! 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 Vamos, vamos! Fá-se Vamos! Vamos, vamos! Vamos!